Música Dia agitado no gigante da colina, olha meus amigos, hoje aconteceu de tudo no CT Boacir Barbosa, vamos falar muito ali sobre o jogo decisivo, o jogo mais importante do ano, o Vasco amanhã enfrentando a equipe do Atlético Paranaense com transmissão do Amazon Prime, vamos falar muito aqui meus amigos, sobre a apresentação do Max Domingues e meus amigos, Coutinho desfalca o Vasco mais uma vez e não para por aí, sem o Paeta, É, a gente vai explicar para vocês aí essa situação do Paeta, Paiva, abre o olho, e vamos falar muito aqui sobre algumas declarações aí que o homem forte do futebol cruzmaltino, O Marcelo Santana, que a gente chama também de Marcelo Barritiel, deu hoje declarações fortes lá na apresentação do Max Domingues, dizendo para o Vasco que vai ter que vender jogador, certo? Para não tomar transfer banho em 2025, os dias do Rayan estão contados aqui no Gigante da Colina. Peço a você que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu joinha e bora ir para o nosso vídeo. Meu amigo, o dia hoje foi marcado pela apresentação de Max Domingues, cara que chega aí com quatro anos de contrato, boa contratação do suíço que veio junto à equipe de Portugal, E o Vasco pagou 12 milhões no atleta, contrato aí de quatro anos com o jogador. A gente deseja muita sorte aí ao Max Domingues. E hoje, nessa apresentação, marcou também foi a fala do nosso Marcelo Barritiel, do nosso Marcelo Santana. Por quê? O Marcelo Santana disse algumas coisas ali que a gente anotou e chamou a atenção. Primeiro, ele falou sobre a situação aí do Vasco ter que vender um ativo, né? O Vasco vai ter que vender um jogador aí em dezembro aí para fechar as contas. Isso porque o Vasco tem muitas parcelas de atletas aí que não foram pagas pelas 777 Partners. O Vasco precisa, simplesmente, quitar para ter condições de contratar para não tomar aí um transfer banco. Isso mesmo. O Marcelo Santana também falou que o Vasco hoje não expõe ali de um capital para poder simplesmente pagar um milhão de reais no zagueiro. E justificou dizendo o seguinte, que desde o momento que Paiva chegou aqui no Vasco da Gama, o Vasco tem a quarta melhor zaga do campeonato brasileiro. Eu acho, então, que amanhã bate na madeira aqui. Se der as coisas erradas amanhã, quem tem que assumir o P.O. é a diretoria. Não é jogar a culpa no Marcelo Santana, não é jogar a culpa, perdão, no Paiva e nem no jogador que falhar. Porque teve dois meses aí. A gente vai ter que ter muita paciência com o Paiva, mandar um apoio aí para os atletas aí que vão entrar em campo. Porque é o seguinte, né? Dar essa justificativa que a gente é a quarta melhor zaga, quero ver aí o que vocês vão falar se o resultado não vier. Espero que venha. Espero que venha. Estou confiante e acho que, inclusive, o Vasco vence esse jogo amanhã sem clubismo. Dá para o Vascão da Gama. Aí, meus amigos, no Vasco, meu Deus, tudo acontece nesse Vasco da Gama. O torcedor do Vasco não tem pai. Todo mundo esperava que Felipe Coutinho fosse viajar e finalmente fosse integrar o elenco cruzvaltino. Coutinho que já está fora aí da equipe titular há um mês aí lesionado. A recuperação não vem e começa a cobrança por parte aí da torcida do Vasco. Seria importante aí que o departamento médico do Vasco da Gama viesse a público para poder explicar o que está acontecendo. Certo? A gente não pode ter a imprensa como porta-voz do departamento médico do Vasco não falar nada com relação à situação do Felipe Coutinho. Então, o Felipe Coutinho, por opção aí do Vasco da Gama, fica no Rio de Janeiro para aprimorar a melhor forma. Eu acho o seguinte, se fosse para Curitiba só para compor o banco, para dizer que foi, para jogar 10 minutos, é melhor realmente não ir. Agora, o seguinte, o Vasco precisa se posicionar com relação a isso. Porque essa contusão do Coutinho parece que é mais grave ainda do que a gente imaginava. Então, assim, o Vasco contratou o jogador, o jogador estava desse jeito. A gente precisa ali, efetivamente, ter uma cobrança ali. O departamento médico do Vasco precisa vir falar sobre essa situação. Agora, a gente tomou conhecimento também de algumas coisas aqui. O Léo Pelé será o substituto do João Vitor. E a gente pode ter mudanças no meio-campo. Sabe qual é a novidade? Paia pode começar no banco. Isso mesmo. Ou, 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 Mr. Paiva. Pelo amor de Deus, Mr. Paiva. O Paiva pode repetir ali a mesma escalação do jogo do Vasco contra o Vitória. E aqui diz, ó, Paiva começou no banco no último jogo contra o Vitória. E o mesmo pode acontecer no jogo contra o Atlético. A possibilidade se dá por causa do gramado e também da estratégia do Vasco, que precisa segurar a vantagem no jogo de volta. Assim, esforça é uma opção para o meio. Inclusive, o esforça treinou hoje boa parte ali do treinamento. Então, o time do Vasco com o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Maicon, Léo Pelé, Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Cocão, Paia ou Esforça, ou Esforça pode começar jogando, Rayan, David, né, ou Emerson Rodrigues e Vegete. Eu acredito até que o Emerson Rodrigues deva começar jogando. Esse é o time do Vasco da gama aí. Amigos, e aí? O que o Paiva está querendo? É segurar o jogo? Tem que botar alguém que possa simplesmente prender a bola ali no meio campo para não ficar naquele bate e volta. O Paiva está inventando? Essa situação do Coutinho, o que você acha, torcedor do Vasco? É, meu amigo Vascaíno, no Vasco tudo acontece. Deixe nos comentários a sua opinião. Vasco neles e a verdade prevalecerá. E aguardo vocês hoje, mesmo com o jogo do Brasil, mais tarde, às 21h20, para a gente simplesmente fazer a nossa live. Muito obrigado. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.